E o Paz Este é o Caras e este é o Dr. Gore Nunca vi mais Gore, quer dizer, gordo Não são do seu tempo, meu rapaz Aliás, isso são ultra raridades Pra que guardar tanta velharia? Velharia não, Nilba Uma coleção é como uma caixa de bombons Você não gosta de todos, mas cada um deles é importante Quem disse isso? Agora não me lembro se foi o Einstein ou a Dona Hilda Olha só! Fumilhar albutante, pipoca estelar, babusca! Ah, esse Nilba! Ah, assim ficou mais fresquinho Isso me parece meio inapropriado Ou melhor dizendo Socorro! Albert? Ué, esqueceu até as figurinhas? Bom dia, Capitão Oi, você viu o Albert por aí? Não Posso ajudar, senhor? Não Não Posso ajudar, senhor? Não Tchau Tchau Tchau